Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo vem trazendo para vocês, tá? O passo a passo dessa flor linda, tá? É uma flor muito conhecida, tá bom? A flor catavento, só que eu trouxe a versão dela bem mais econômica, a maneira que eu faço, tá bom? Trouxe aqui para compartilhar com vocês. Essa flor, ela fiz ela aqui com oito pétalas, é uma flor fácil, tá? Iniciante dá para confeccionar. Então, para essa nossa videoaula, a gente vai estar utilizando uma agulha. Para essa videoaula, a gente vai estar utilizando uma agulha, tá? Essa minha aqui, ó, é a numeração 3,5. 3,5. Vou estar utilizando também uma tesourinha para estar fazendo os arremates e vou utilizar aqui essa cor muito linda da Barroco, tá? Um rosa mesclado da Barroco Multicolo. A numeração é a 9427, tá bom? Estou utilizando aqui um restinho. Vou estar confeccionando um tapete com essas florzinhas. E o bom dessa flor é que ela fica bem rasteira, tá, pessoal? Ó, bem rasteira. Dá para colocar em tapetes. Inclusive, eu trouxe aqui essa videoaula para vocês, que a gente vai estar confeccionando na nossa próxima videoaula, tá? Um lindo tapete com essas flores. Muito econômico o tapete, fica muito lindo, tá bom? E dá para você estar fazendo aí com restinhos de barbantes, que vai ficar muito lindo. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos começar a nossa videoaula. Vamos estar iniciando aqui, pessoal, com o anel mágico. Vou colocar aqui, ó, entre os dedos. Vou segurar aqui com o polegar. Vou vir aqui, ó, passando entre os dois dedos. Passo aqui, ó, por cima. E venho com a agulha, entro aqui, ó. E puxo. E já pego aqui, ó, essa linha, tá? Fazendo aqui o nozinho. Ficando dessa maneira, tá bom? É assim que eu faço o meu anel mágico. Vou estar subindo aqui, ó, mais uma, duas correntinhas. Vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos. Contando aqui, ó, com as correntinhas iniciais, tá? Feito aqui o ponto alto, eu vou virar pro avesso. Virando aqui o avesso, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio. Venho aqui, ó, no mesmo lugarzinho, tá? Ó, aqui foi o nosso ponto alto, né? A gente vem em cima dele, tá? Do mesmo que a gente subiu as correntinhas. Laça, vem aqui, ó, dentro dele e faz mais um ponto alto. Laça o fio, venho aqui, ó, dentro das correntinhas, tá? A gente tem aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Você vem aqui, ó, na terceira correntinha, dentro dela, e vamos fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com três pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Vou laçar, vou vir no mesmo lugarzinho, tá? Da terceira correntinha, e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com quatro pontos altos, tá bom? Vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio, vou virar pro lado direito, ó, lado direito. Vou vir aqui, ó, dentro do anel mágico, e vou fazer aqui um ponto alto. Vou laçar, venho dentro do anel mágico, e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos. Aqui, a gente já fez a primeira pétala da flor. Agora, aqui, a gente já tá fazendo a segunda, tá? Agora, aqui, ó, eu vou virar pro lado avesso. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto, tá? Onde a gente subiu as correntinhas. E vou fazer mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto, e vou fazer aqui dois pontos altos. Feito os dois pontos altos, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o fio, vou virar aqui pro lado direito, e vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Ficando assim, com dois pontos altos novamente, tá? Aqui, a gente já tem a segunda pétala. Vou virar, ó, na terceira pétala, a gente já tá, vou virar pro lado avesso. Vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar o fio. Venho aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto, que foi onde a gente subiu as três correntinhas, e vou fazer mais um ponto alto. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto. Laço o fio, venho aqui no mesmo espacinho, e faço mais um ponto alto. Ficando assim, com quatro pontos altos, tá? Vou subir, ó, as três correntinhas, uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, vou virar pro lado direito. E vou fazer aqui mais dois pontos altos. É muito fácil, tá? Essa flor. Eu fiz ela nessa versão, pra ela ficar mais econômica, tá? E deu super certo. Aqui, a gente já tem, ó, a terceira pétala pronta. E assim, a gente vai dar continuidade, tá? Trabalhando aqui, ó, dentro do anel mágico. A gente vai fazer um total aqui, ó, de oito pétalas, tá bom? Já fiz aqui as minhas três. Como vocês podem ver, é uma flor muito fácil, tá? E ela fica bem mais econômica. E fica rasteira, dá pra você utilizar em vários tapetes, várias aplicações. Eu vou fazer aqui, vou dar continuidade, tá bom? Vou fazer aqui até completar as minhas oito pétalas. E venho pra fechar junto aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal, já finalizei aqui, ó, minhas oito pétalas, tá? Vamos contar aqui, ó. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas, tá? Agora aqui, ó, eu vou fechar esse anel mágico. Vou fechar ele bem fechadinho. Olha só, já tá dando o formato aqui da nossa flor. Já subi aqui, ó, minhas três correntinhas. Já virei aqui pro lado direito, tá? Da flor. E vou vir aqui, ó, pra finalizar. Aqui a gente subiu três correntinhas, né? No início. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai vir aqui, ó, na terceira correntinha. Vai entrar com a agulha. E vai puxar aqui, ó, esse fio, tá? E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechando com um ponto baixíssimo, você faz uma correntinha e aqui você já pode cortar o fio. Cortei aqui o fio, pessoal, e a nossa florzinha, ela já está aqui, ó, pronta, tá? Aí, agora aqui é só fazer os arremates, né? Vou puxar aqui, ó, essa linha aqui pra trás. Vou puxar aqui, ó, vou descer aqui, ó, colocando ela aqui por dentro. Você vem descendo. Ó, veja que eu tô trazendo ela aqui pra baixo. Aí, eu pego aqui, ó, uma alcinha, tá? Aqui dentro da correntinha. Vou pegar aqui, ó, uma alcinha. Ó, tá? Vou dividir aqui, ó, esse fio, ele é número seis, ele tem seis perninhas. Vou dividir três pra cada lado, tá? Dividir aqui, ó, três pra cada lado. Vou vir aqui, ó, nessa alcinha. Vou entrar com a agulha e puxo aqui, ó, pra dentro. Puxando aqui as três perninhas, eu vou dar aqui um nozinho, tá? Não aperta muito, tá? Esse primeiro nozinho. Vou vir com o segundo nozinho. Aí, você já dá mais uma apertadinha e faço o terceiro nozinho, tá? Puxar aqui pra dentro. Ó, terceiro nozinho, eu já dou uma apertadinha mais forte, tá bom? Aqui, você já pode cortar. Pode cortar bem no pezinho, sem medo, tá? Que a gente deu três nozinhos e ficou assim, ó, o nosso arremate, tá? Se quiser pingar aqui um pinguinho de cola, também pode, tá bom? Fica até mais seguro. Mas, fazendo assim, não solta, tá? Todos os meus arremates eu faço assim e nunca soltou. Agora, aqui, o anel mágico, a gente já puxou, né, fechou. E eu faço assim, pessoal, ó, venho aqui também dentro da correntinha. Puxo. Aqui pra dentro. Aí, venho aqui, ó, pego duas perninhas, tá? Do ponto alto que a gente fez, divido aqui também esse fio, três pontinhas pra cada lado. Aqui eu deixei uma ponta maior, puxo aqui, ó, pra dentro. E vou fazer aqui também três nozinhos. Fiz o primeiro, não aperta muito, faço o segundo. E venho com o terceiro, que aí eu dou uma apertada mais forte, tá bom? Pra não danificar tanto a florzinha. Agora, pessoal, eu vou tá colocando aqui a pérola, tá bom? Veja que aqui, ó, a gente tem os espacinhos entre dois pontos altos, né, da pétala. Eu venho aqui, ó, como eu vou colocar a pérola, eu vou puxar aqui, ó, três alcinhas dessa pra frente. Tá? Ela vem pra cá, ó. Aqui eu vou tá colocando a minha pérola. Vou dar aqui uma tossida no fio pra entrar mais fácil. Essa pérola é uma pérola, ó. A numeração dela, pessoal, eu não tenho. Eu comprei faz tempo, eu tenho bastante. Mas ela é menorzinha, ó, tá? E coloco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a pérola, pessoal, que caiu, tá? Isso acontece, faz parte. Eu peguei aqui a pérola. Vamos colocar, ó. Torce bem o fio. Colocar aqui. É assim mesmo, pessoal, sem pressa, tá? Com calma, ó. Você centraliza aqui no meio. Você entrou aqui, né? Já entra aqui, ó, retinho, tá? Passando aqui pro avesso. O fio. Dá uma puxadinha, né? Pra ficar bem apertadinho. Pega aqui as outras três perninhas e vamos fazer aqui três nozinhos. Não aperta muito, muito, tá? Meu segundo nozinho. E o terceiro. O terceiro a gente já dá mais uma apertadinha. E aqui a gente já pode cortar, tá? O fio. E assim ficou, pessoal, a nossa florzinha, tá? Muito linda, ó. Muito linda mesmo. Bem rasteira, ó. Ela fica. Ótima pra aplicar, tá? Em tapetes. Pra iniciar tapetes também. Aqui, ó, já fica as correntinhas, tá? Pra você fazer aqui, ó, o square. Ou quiser fazer aqui umas folhinhas também. Fica muito bonito, tá bom? Então, essa florzinha, pessoal, eu trouxe aqui a videoaula pra vocês. Dessa versão mais econômica, que a gente vai tá confeccionando um tapete muito lindo, tá? E super econômico. Desse tapete a gente vai tá confeccionando um jogo de banheiro muito lindo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, já deixa aí o seu like, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês já fazem essa florzinha, tá? É uma florzinha bem conhecida. Eu só trouxe aqui a versão mais econômica, tá? A maneira que eu faço, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho